Olá pessoal, trago-vos aqui ao canal um novo microfone, o Cold PodMic, ok pessoal? É um microfone dinâmico, mais orientado para podcasting e vamos passar ao unboxing. Ora, aqui temos a caixa, tem um microfone dinâmico e como tal precisam de Power Phantom ou 48V e também um internal pop filter, tem o broadcast quality, record build, uma qualidade de construção muito sólida e a garantia, mas isto é obrigatório, tenho 3 anos agora. Ok, double layer caixa, tenho a mesma informação. Aqui tem o microfone, obviamente não se preocupem que eu posso comprar um novo num bem assim. Este, no meu caso, aqui é diferente e a primeira coisa que dão conta é mesmo o peso, ok? É um microfone muito pesado, qualidade de 5 estrelas, conseguem mesmo dar conta desse aspecto, ok? Tem uma qualidade de construção mesmo para durar e tem aqui esta parte que vos permite, claro, não só proteger um bocado o microfone das vibrações, ok? Porque tem aqui no braço, mas também permite-vos ajustar muito facilmente à maneira em frente à pessoa que está a falar, se estiverem num podcast, se estiverem num streaming que se mexam muito, ok? Deixem-se um braço para depois ligar isto. Esta parte aqui permite-vos ajustar muito facilmente e de uma maneira com muita qualidade. O microfone, ok? Por acaso, são pontos bastante positivos, na minha opinião. Este também compacto permite também aos convidados virem e desfrutarem da experiência de uma conversa à perto agradável, sem terem um mega microfone pela frente, ok? Põem-se um bocado de lado e está perfeito. Ora, o que importa dos microfones é a qualidade do som, por isso é isso que vamos testar agora, me dá a forma de vocês ouvirem se estão satisfeitos com o microfone em si. Eu agora estou a gravar pelo microfone lá pela também da Rode, ligado ao Rode Go, mas vamos então passar para o Rode Pod Mini, ok? Este é o Rode Pod Mini, lá está, precisamos de eu ter ligado à interface. Não precisa de Phantom, não precisa de 48V, mas por exemplo, eu posso acionar aqui na minha interface Scarlett, posso-lhe adicionar um bocadinho de Air, não sei se há diferença para a voz, digam-me vocês se preferem assim ou não. Estou a distância mais ou menos a um palmo, penso que é o ideal, posso-me aproximar se vocês preferirem, ou posso voltar mais para trás. Também depois normalizam o som e fica tudo ok, ou deverá ficar tudo ok. Digam-me o que é que acham. Voltando agora para o de la Pella. Essencialmente, para resumir, na minha opinião, é um microfone excelente, para aquele pessoal que só quer um bocadinho ir para o áudio mais profissional, ok? Nesta casa dos 100€, 100€ e pouco, os microfones de entrada são geralmente USB, o que também, plug and play, é perfeitamente aceitável nos dias de hoje. Mas se quiserem algo um bocado com mais qualidade, para streaming, para mesmo, para podcast, ok? Para pessoas a falar, que é para isso que eles são feitos, aconselho vivamente. Qualidade de construção é mesmo 5 estrelas. Tem o suporte que vos ajuda contra as verbações. Eu, se fizeram alguma coisa profissional com isso, comprava, por exemplo, um pop filter para aqui, que vos ajuda muito com os P's, por exemplo. Mas tirando isso, oh pá, 5 estrelas, qualquer dúvida que tenham a sair com o microfone, digam-me, perguntem-me e fui!